Atenção Brasil! As tropas do 2º Exército já fitiaram o... Vocês vão apoderar na cadeia! Será uma limpeza nunca visto na história do Brasil! Erga essa cabeça, mete o pé e vai na ferro Manda essa tristeza embora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar O guerreiro não foge da luta, não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer Hoje é uma homenagem ao amor Pra que o amor possa vencer o ódio Pra que a esperança possa vencer o medo Viva o Rio de Janeiro! Vamos pra vitória! Erga essa cabeça, mete o pé e vai na ferro Manda essa tristeza embora Basta acreditar um novo dia Até a vitória! Nossa hora vai chegar Música 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 Música